O uso da comida caseira, Roma Restaurante, de segunda a sábado, é logo ali, Rua Paraibuna 237, Rua Paraibuna 237, fone 3942-8362, 3942-8362, Roma Restaurante, sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 4 e 7. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da rádio CBN. Vale muito, boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quarta-feira quente, 17 de novembro de 2021. Para todo o Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com.br e também do YouTube da rádio CBN Vale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião do locutor apaixonado, o homem do Tá Na Rede. Se Deus quiser, vai gritar muito Tá Na Rede em 2022. Eu estou falando de Paulo Roberto de Paula, o Paulinho de Paula, daqui a pouco, aqui dentro do Parada. Daqui a pouco também, o quadro de olho na Série A3 está de volta. E hoje vamos conversar com Ademir Wellington de Oliveira, o popular Ademir Bizi, que é o presidente do Bandeirante de Birigui. Ele estará conosco daqui a pouco para falar sobre as movimentações lá pelos lados do Bandeirante, se preparando para a Série A3 deste ano. Daqui a pouco também, vamos conversar com o Washington, o novo contratado, meio atacante do São José. Mais uma contratação, mais um que você conhece aqui dentro do Parada dos Esportes. Ele vem na segunda metade, junto com o melhor de todos, o Valtensir Vicente, que também, além de bater um papo com o Washington, ele vai atualizar as informações dos clubes da nossa região. Será que a Coruja já voltou? Será que ela vai piar hoje? Hoje, saberemos, a partir das quatro e meia, que é quando o Valtensir vem, junto com a produtora e, quem sabe, com o nosso querido, a nossa querida Coruja. Tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando. E, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para a sua TV, tudo em Produto Century. Fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue, 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 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap para o Fabinho da Central das Antenas. 9-963-0-05-98, 9-963-0-05-98. Nova tinta, as impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio, que começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando nesta quarta-feira, 17 de novembro de 2021, com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é das usinas de ideias. Eles não param. Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o bom cabelo. Na técnica central, ele está com calor, está tomando água com gelo. Que beleza. Ele é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada de hoje, é hora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda quarta-feira, chega com ele o locutor apaixonado, o homem do Tá Na Rede, o nosso querido Paulo Roberto de Paula. Chega mais, Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Meus amigos do Parada dos Esportes, Vieira Júnior, aquele abraço. Vivendo uma quarta-feira, depois de um jogo que todos esperávamos como memorável, né? No quadro dos grandes clássicos do futebol sul-americano. Vimos ontem, Brasil e Argentina fazendo um futebol absolutamente de médio estágio em termos futebolísticos, em termos técnicos, em termos de empolgação. Enfim, foi um jogo realmente bem morno na acepção da palavra, né? Mas alguns fatos marcaram o bom momento, principalmente na seleção brasileira. Por exemplo, a agressão estúpida, covarde, do jogador Otamendi, pra cima do Rafinha, o nosso ponta-direita. Ele, pra fazer a proteção de bola, ele sai à frente do Rafinha, num jogo de ataque no Brasil, e dispere uma cotovelada imbecil sobre o jogador Rafinha. O interessante é que o tal de VAR que veio pra somar ao futebol, que eu até agora não vi, na essência, a positividade da existência do VAR. Porque mesmo que o VAR registre, ele mostre, ele aponte, ele chama o árbitro pra mostrar o lance faltoso do Otamendi, o árbitro não vai e dá como se fosse um lance normal. Então, qual é a competência do VAR? Pra depois do jogo, com o resultado consumado, aplicar uma punição à equipe de arbitragem do jogo, que foi o que a Comebol fez agora, imagine o Brasil precisando do resultado, o empate sendo da Argentina, e o jogador que poderia ser expulso no comecinho da partida não foi, e a Argentina acaba com o empate levando a melhor pra cima do Brasil. Na hipótese, logicamente, de o Brasil estar precisando. Graças a Deus que não havia razão de resultado positivo ou não para o Brasil, porque não ia somar nada no contexto de classificação, na medida em que, de antemão, ele já é o grande classificado pra próxima Copa do Mundo no Catar, no ano de 2022. Enfim, fica realmente uma dúvida enorme, né? Eu, particularmente, tenho a minha posição contra a lei do impedimento, que eu acho uma besteira no vôleibol. Não soma nada, muito pelo contrário. Eu acho que prejudica grandes jogos. E mais ainda, com a política atual adotada pela Comissão de Arbitragem, que o Bandeira só marca o impedimento depois do desfecho do lance. Quer dizer, o cara sai, a concepção do VAR e do Bandeira, na posição de impedimento, dribla três, sai do quarto, leva um pontapé na boca, né? É marcado o pênalti e depois o cara fica lá com a asezinha levantada, mostrando que o jogador estava impedido. Depois de estar arrebentado no campo de jogo. Então, esse tal de lei do impedimento, pra mim, é uma bobagem extraordinária. Mas vamos à realidade dos fatos. A presença do VAR nos dias de hoje é algo que a gente tem que rever conceitos. Porque ou ele atua com firmeza, porque nada é melhor do que o fato, do que argumento, né? O fato é que o Otamende deu uma cotovelada desleal, covarde, no jogador Rafinha. O árbitro disse que não viu. Pode até não ter visto. Mas, depois do VAR chamá-lo a atenção, pra que observe melhor o lance, ele deveria ter expulsado o jogador otamente. Isso não aconteceu e nem falta foi marcado, o que é pior. Enfim, são coisas da vida desse atual futebol brasileiro e mundial, que deixa a gente, novamente, em palpos de alanha, sem saber o caminho a tomar. Enfim, o Brasil teve um empate. Ontem, o que ficou evidenciado é que os novos jogadores que o Tite tem colocado em campo, tem vingado, isso é muito bom. Esse Rafinha, realmente, tem um potencial extraordinário. O Antony tá bem demais. Pela esquerda, o Vídeo Júnior mostra a competência. O Lucas Paquetá é um jogador que veio pra ficar. Enfim, houve uma reformulação no elenco do técnico Tite, que faz com que a gente tenha esperanças maiores na próxima Copa do Mundo. Bem, esse é o lance de ontem. Vamos ao de hoje. Hoje temos dois jogos pra ficar, realmente, espertos e acompanhar. É ou não é? Que tem o Corinthians e o Flamengo. Corinthians subindo na cotação do melhor futebol. E o Palmeiras tentando se reafirmar contra o São Paulo. Na medida em que, semana que vem, já tenha dureza pela frente, que é o Flamengo na decisão da Copa Libertadores América. São jogos que chamam a atenção de todos nós. Faz com que a gente tenha que, realmente, acompanhar. Aquele que gosta do futebol poderá ter pratos ótimos pra serem deglutidos na noite de hoje. Agora, voltando um pouquinho ao jogo de ontem, você fala, deixa eu passar despercebido. E o Messi, hein? O Messi, depois que ser o Barcelona, foi para o PSG. Até agora, praticamente, não jogou uma partida inteira pela equipe francesa. Ponto final. E quando joga, não está com aquela competência que nós acostumamos, através dos anos ver. Agora, ontem, contra o Brasil, o Messi mostrou ser mais um na equipe da Argentina. Ou seja, aquele Messi de cobranças de falta impecáveis, aquele Messi de dribles insinuantes, de fintas extraordinárias, sempre rumo, sempre na vertical, sempre rumo ao gol. Não está acontecendo mais. E até tabela, ele não está conseguindo mais tocar de primeira. Será que o Messi começou a sua fase da descendente? Pode ser. Afinal de contas, futebol é uma questão de tempo, né? E é cíclico. Enfim, são coisas que acontecem no futebol do mundo. Vera Júnior, um abraço a você e até a próxima, amigo. Valeu, Paulinho. Um grande abraço para você. O grande Paulo Roberto de Paula, passando pelo microfonaço da Rádio CBN. Domingo estaremos juntos, hein, Paulinho? Com fraternização aqui da equipe Parada dos Esportes. Estávamos merecendo. Depois desta pandemia, estaremos todos reunidos, cumprindo, é claro, todos os protocolos necessários para este encontro. Inclusive, Ed Show Ramir está ansioso, está coçando os dedos, a lombriga está atiçada. Ele que é o frequentador maior da padaria Flor de Pei, agora vai deitar os cabelos no encontro da Rádio CBN, da equipe Parada dos Esportes. Agora, 4 e 18. Parada dos Esportes. De Olho na Série A3. Muito bem, vamos começar, recomeçar com o De Olho na Série A3, para falar e conhecer um pouco sobre como andam os adversários do São José na disputa da Série A3 em 2022. E este primeiro quadro deste ano, ou melhor, visando o ano que vem, 2022, tem a presença do Ademir Wellington de Oliveira, conhecido mais como Ademir Bizi, presidente do Bandeirante de Birigui. Já esteve com a gente aqui várias vezes, e ele está de novo aqui para conversar um pouquinho, para falar sobre os assuntos do grande Bandeirante de Birigui. Tudo bem, Ademir? Boa tarde e obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês, acho que já é a terceira vez que a gente se fala, é um prazer muito grande de falar aí na região de São José dos Campos, e poder informar aí como quem andou o Bandeirante de Birigui. Maravilha. Ademir, me diga uma coisa, está calor aí em Birigui ou não? Aqui é muito quente, é uma região muito quente. Jesus, aí é quente demais, aqui está um inferno, imagina aí. Aqui é mais, né? Aqui é mais. Nossa senhora. Aí é 45 na sombra. É, Birigui na verdade é a região noroeste do estado de São Paulo, né? Até a gente brinca um pouco aqui, que a gente fala que é o Vale do Jequitinhonha aqui de São Paulo, é a nossa região aqui. Rapaz, todos... Pode falar, desculpa. Muito quente, é uma das regiões mais pobres aqui do estado de São Paulo, né? Mas a gente é uma cidade que também tem muitas empresas de calçados, a gente já foi a capital da América Latina do calçado infantil, e realmente sim, tem uma característica, o calor é dominante aqui, né? Toda vez que eu vou em Birigui, eu morro aí em Birigui, eu derreto em Birigui, é um espetáculo, mas é bom demais, cidade gostosa. Mas o... É, acredito, acredito muito que vocês devem vir agora, né? Provavelmente. Esse ano, esse ano, como a gente foi em São José, parece que São José tem que vir em Birigui, né? Opa, então seremos bem recebidos, como sempre fomos aí em Birigui. Agora, Ademir, me diga uma coisa, como é que vocês chegaram no nome do grande Paulinho McLaren, gente da melhor qualidade, pra ser o técnico do Bandeirante de Birigui esse ano? Esse ano não, pro ano que vem, né? Bom, o Paulinho McLaren, na verdade, ele foi formado na base do Bandeirante Esporte Clube, ele fez parte dos juniores de 1982, em 1983 ele já ia no banco, já integrava aquela equipe que chegou num quadrangular final contra a 15 de Piracicaba, noroeste de Bauru, e o outro, quem que era mesmo? Fala aí, Bruno. Bruno tá aqui, meu assessor de imprensa. E 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba, noroeste de Bauru, e, bom, ele foi nesse quadrangular aí, e o Nacional, desculpa, o Nacional da capital, o Bandeirante, naquele quadrangular, quase subiu pra primeira divisão, né? E o Paulinho, ele já fazia parte do grupo, né? Ele era juniores, ele já fazia parte do grupo que quase subiu pra primeira divisão em 82. Aí ele saiu daqui, ele saiu do Bandeirante, 83, 84, desculpa, e começou a jogar no Votoporanguense, foi pro Figueirense, Figueirense acabou indo pro Santos, né? E se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro de 91, e fez uma história bonita no futebol, né? Sem dúvida. Ele tem uma história bonita, ele já tá mais ou menos, mais de 40 anos longe de Birigui, e agora teve a oportunidade, nós fizemos aqui o jogo dos famosos no ano passado, e aí a gente conversando, né? Batendo um papo aí com ele, eu falei, ó Paulinho, um dia eu gostaria de trabalhar contigo, né? Como técnico. Eu vim acompanhando o trabalho dele como técnico, e aí ele tava no São Caetano. Sim. Tava no São Caetano, eu fiz um contato com ele, a gente acabou nem tendo problema de acertar financeiramente, porque foi muito rápido, né? Havia uma vontade muito grande dele trabalhar no Bandeirante, e do Bandeirante ter ele como treinador, né? E eu como presidente achei que era o momento, né? Eu sofri muito aqui, esse ano, na questão do Márcio Ribeiro como técnico, né? Que na minha opinião fez um grande trabalho, o Márcio, um belo treinador também, mas a torcida, assim, era uma pressão muito grande, queria troca, né? Sim. E eu falei, eu acho que era um momento aí de trazer um nome de consenso, tanto da diretoria, tanto da torcida, e acredito eu que nós acertamos aí nessa contratação. É, o Paulinho é bom de jogo, é um bom técnico, passou aqui na região, no São José, no Taubaté, e eu acho que vocês acertaram aí com o Paulinho, já que você falou que o Paulinho tem uma história aí antiga no Bandeirante, eu acho que tem tudo pra dar certo. Com relação a contratações, Ademir, como é que tá a situação aí, encontrando muita dificuldade? A gente sabe, por exemplo, aqui que o São José, os dirigentes do São José, é um assunto que a gente já falou na outra oportunidade, aquela dificuldade de não ter o calendário o ano todo, né? Então você, os jogadores, preferem times, de repente, até que paguem um pouco menos, mas que tenha o calendário o ano todo, do que um time que, por exemplo, pode pagar até um pouquinho mais pra esse primeiro semestre, mas o segundo não tem, né? Então, essa dificuldade também vocês estão encontrando aí pra contratar, como é que tá a situação? Na verdade, a gente também só vai ter calendário se a gente chegar entre os oito e entrar na Copa do Estado de São Paulo, né? Sim. Na Copa Paulista. Então, a gente também não tem esse calendário. A gente tá trabalhando dentro de uma realidade do clube, né? A gente tá buscando jogadores nesse perfil, indicação do Paulinho, alguns jogadores também que a gente tem, que vai adequar aí ao que a gente tem pra poder trabalhar e mesmo assim a gente tá correndo muito atrás de patrocínio, até uma sustentação aí pra pra gente honrar todos os compromissos como a gente fez até hoje, né? Sim. Mas, trabalhando numa realidade do clube. Hoje, o nosso, nosso, né, nosso teto é baixo referente aos clubes que estão investindo pesado, como é o caso do São José, né? Que é dos meus amigos Celso, Robertinho, né? Mandar um grande abraço pra eles, que a gente acabou se tornando grandes amigos, né? Sim. Pessoas que a gente tem muito carinho, muita consideração, mas é um pouco diferente, né? Da realidade do São José, hoje o Bandeirante, né? Então, é a mesma coisa do Marília, se você pegar Noroeste, Matonense, que é do meu amigo Gali também, pessoa que eu gosto demais, o Gali, todo mundo sabe que ele é de um poder econômico muito grande, né? Sim. E a gente sabe o que a gente vai enfrentar. Por exemplo, eu tinha contratado o Gabriel Marcos, né? A gente tinha contratado ele no sábado. E aí, o Paulinho falou com ele, tinha acertado no valor aí, não tem que esconder nada, o valor, se eu não me engano, era 5 mil e 500 reais. Mas aí ficou no fio do bigode, como o próprio jogador falou para o Paulinho, né? Eu estava presente na sala. E na quinta-feira eu estou indo para o arbitral, vem a notícia que o São José tinha contratado ele por 12 mil reais, né? Então, assim, é difícil você concorrer, como eu falei, né? O potencial que é o Bidgui, o Bandeirante, o que está sendo investido, contra equipes aí de um poder econômico muito grande, porque é uma diferença muito grande. E a gente entende o atleta também, né? Entende também a diretoria, como eu falei, são meus amigos, eles têm que buscar o que é melhor para o São José, mas, assim, a realidade nossa, isso ainda é que eu estou chutando alto, porque a nossa média aqui vai ser 3, 4 mil reais que a gente vai pagar, entendeu? Entendi. Então, o seu teto salarial é em torno de 4 mil? É, a média vai ser de 3 a 4 mil. Olha só. É um atacante, né? Que a gente tinha contratado, o atacante geralmente ele tem um valor agregado maior, né? Sim. Mas, infelizmente, ele acabou indo para o São José por um valor mais que o dobro, né? E a gente também tem que entender o atleta, né? Porque é uma oportunidade de fazer uma receita durante o campeonato, a gente sabe que o jogador, ele tem uma carreira curta, né? Sim. Mas, eu estou falando em termos de poder econômico, né? Marília também está pagando muito bem, Noroeste, então, não vai ser fácil para a gente aqui não. Novamente, uma dificuldade muito grande para enfrentar esses gigantes aí do futebol do interior, né? Quantos atletas vocês já têm contratados? hoje nós estamos com 24 atletas. Já contratado com, assinado já? Não, não, assinado pré-contrato, né? Aham. Mas o pré-contrato, se ele achar que ele tem que romper, também rompe, entendeu? Entendi. A gente vai, a gente, infelizmente, ainda não tem uma segurança, porque a nossa programação é dia 29, né? Começar os treinamentos, entendeu? Dia 29 agora, de novembro? É, 29 de novembro. Aham. Começar os treinamentos, algumas equipes já começaram, né? Sim. Equipes que já estão trabalhando. É, o São José começa dia 22. Então, a gente vai começar uma semana depois. Aham. Mas você vê, o Marília já está trabalhando, o Noroeste não parou, né? É, Matonense parece que começa também dia 22. A gente vai começar, e como tem algumas equipes que vai começar bem depois também, né? Sim, sim. É muita questão econômica, né? Sem dúvida. Você sabe que isso aí tem muito a ver, né? Sem dúvida. E pra gente fechar, Demir, infelizmente o tempo é curto, eu gostaria de bater mais papo contigo, mas infelizmente o nosso tempo é curto, pra gente fechar, desses 24 que estão apalavrados, tá satisfatório pra você como presidente, em conversa com o Paulinho também, mediante toda a situação financeira, as condições que o Bandeirante tem hoje, em relação aos patrocínios que tem, o que pode chegar ainda, tá satisfatório pra vocês? Bom, na verdade, você sabe, quando você monta uma equipe, né? Você sempre tá achando que você tá montando a melhor equipe, né? Claro. Então vai ter uma noção depois que começar o trabalho. Eu acredito muito no trabalho que a gente faz aqui, no dia a dia, né? Sim. Então, igual, aconteceu a mesma coisa o ano passado da Bezinha, né? A gente tinha uma situação, totalmente também diferente do São José, né? Nossa média salarial era 2 mil, São José era 6, 7. Sim. E a gente foi até final contra o São José, acabou, né? Ganhando em Biriguí, de 2 a 1, acabamos perdendo de 1 a 0 aí, né? No resultado agregado foi 2 a 2, e ele tinha a melhor campanha. Então, eu acredito muito no trabalho que você vai fazer no dia a dia, entendeu? Eu acredito nos atletas que a gente tá contratando, né? A gente tem aí um atleta que é o nosso zagueiro, que tem contrato com o Bandeirante, que é o Gabriel Bahia, ele foi seleção da B do ano passado, da B desse ano, e na minha opinião, ele também seria o zagueiro da seleção da A3, né? Que tá com a gente, tem contrato de 4 anos. A gente tá com um time humilde aqui, eu espero que com o trabalho a gente consiga chegar entre os 8, pelo menos, pra buscar a vaga na Copa Paulista, entendeu? Perfeito. E esse é o trabalho que a gente vai fazer, pra chegar entre os 8, pra pegar pelo menos a Copa Paulista. Mas essa é a consequência, né? Com certeza. Como eu falei pra você, de repente você monta uma equipe, né, de valor agregado mais baixo, essa equipe da Liga, e vai embora, né? É, e não tem nenhuma garantia que um elenco caro vai chegar, né? Tudo, o futebol é muito, é muito intrigante por conta disso. Você monta elencos mais modestos, e ele vira. Você monta uma seleção, o melhor ataque do mundo, Romário, sabe de mundo, o que que deu? Nada. Todo mundo esperava, todo mundo esperava que aquilo lá ia arrebentar, que aconteceu nada. Então, futebol tem dessa, e é por isso que ele é apaixonante. Ademir, quero te agradecer, como eu te disse, queria bater mais papo contigo, mas infelizmente, não temos tempo. Quero te agradecer, obrigado pela sua atenção, mais uma vez, e se Deus quiser, o Bandeirante vai conseguir, alçar os voos que, que aspira por aí. Tá certo, Ademir? Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de falar com vocês, e espero vocês aqui em Birigui, né, vai preparando aí, vai estar bastante calor, principalmente, deve ser, agora em fevereiro, o nosso jogo, né? Sim. Acredito eu, e a gente vai, vai, pode ter certeza que a gente vai receber vocês muito bem, como vocês fazem com a gente aí, quando a gente vai em São José, tá bom? Como sim. Vamos mandar um grande abraço, mandar um grande abraço, para o meu amigo, o presidente Celso, o Robertinho, né, que é o seu maior apoiador aí, que é o presidente da Câmara, são pessoas que, eu tenho muito carinho, que eu tenho muito respeito, então, a gente pode falar que a gente fez uma amizade no futebol com eles, e aproveitar essa oportunidade, para mandar um grande abraço, para eles, e falar para eles, para não pegar tão pesado, porque eles estão pegando muito pesado, tá bom? Tá certo. Amanhã o presidente, valeu, amanhã o presidente Celso Monteiro vai estar com a gente aqui, no Parada dos Esportes, e se eu tiver escalado para ir para Birigui, ano que vem, já vou preparar o protetor solar, fator 120, que aí, tá certo. Se não, queima a careca do Vieira. Ademir, grande abraço, obrigado. Eu que agradeço, grande abraço, fiquem com Deus. Amém, tchau, tchau. Conversamos com Ademir Bizi, presidente do Bandeirante de Birigui, dentro do quadro, de olho na Série A3, criação de Celso Gomes, a usina de ideias, número 2, junto com Chaga Júnior, usina de ideias, número 1, 4 e 33, repita, 4 e 33, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, na ponta da agulha, repórter CBN. Quarta-feira, 17 de novembro de 2021. A nova estimativa de inflação, divulgada pelo Ministério da Economia, vai ampliar em quase 15 bilhões de reais o espaço aberto no orçamento de 2022, pela PEC dos Precatórios. A pasta trabalha com uma inflação de 9,7% para este ano. Antes, a estimativa era de 8,7%. Com o índice maior, o espaço aberto pela PEC poderá chegar a 115 bilhões ao todo. Essa conta ainda não considera o que será ocupado pelas despesas obrigatórias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá se encontrar hoje à noite com o presidente do STF, Luiz Fux. A reportagem da CBN apurou que eles discutirão o julgamento sobre as emendas do relator, que tiveram pagamento suspenso por decisão da maioria do Supremo na semana passada. Pacheco também pretende se reunir com outros magistrados para explicar o lado do Congresso na discussão. As emendas de relator eram manejadas por governistas com apoio do Palácio do Planalto às vésperas de votações importantes para o Executivo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o Enem deste ano terá a cara do governo, mas no sentido da competência. A declaração veio, depois de Jair Bolsonaro, fazer uma afirmação semelhante e levantar suspeitas de interferência na elaboração das provas. Milton Ribeiro compareceu voluntariamente à Comissão de Educação da Câmara e negou que haja interferência ideológica. A Irlanda do Norte aprovou uma medida para obrigar a apresentação de um passaporte sanitário para entrar em pubs e outros estabelecimentos. A exigência começa a valer em 13 de dezembro. O país registrou hoje mais 1.800 casos de Covid-19, o maior número em quase três meses. Escoça e País de Gales deverão adotar ações semelhantes na semana que vem para conter o aumento do caso da doença. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida Caseira. Roma Restaurante. Self Service. E aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali. Rua Paraibuna. Rua Paraibuna 237. Fone 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. O Grupo MilClean há 20 anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade MilClean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora o Grupo MilClean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. MilClean. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em São José dos Campos? Então ligue na TV Câmara, que em breve estará no Sinal Aberto no Canal 12. Participe do dia a dia da sua cidade. Acompanhe as sessões com temas decisivos. Há programação informativa, educativa e cultural. E saiba tudo o que a Câmara de São José dos Campos faz por você através da TV Câmara. Transparência para todo mundo ver. Em breve também na TV Aberta, no Canal 12. CDN Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, sem perder tempo e falando, claro, de Padaria Flor de Pê. São dois endereços em São José dos Campos. Estou parecendo o Franco Neto aqui do lado, que beleza. Padaria Flor de Pê, dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Um abraço, Fernando. Um abraço, Renato. Me sentiu o Franco Neto. Agora um abraço, Franco Neto. Franco Neto que mora no céu. Um abraço para você aí no céu. Grande locutor de tantos e tantos anos do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan, com a irmã de São Paulo. 4h40 agora. É hora do momento mais esperado deste programa. O momento em que ele desfilará o seu conhecimento futebolístico e de todos os esportes. Afinal, ele comanda o site jogandojuntos.com, que fala sobre todos os esportes. Tapete vermelho. As portas estão abertas para ele. Alô, Valtensir Vicente. De onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtensir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, aos amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. É, seu Vieira Júnior. Ouvindo aí o presidente do Bandeirante de Birigui, falando a respeito da concorrência com o São José, que o Bandeirante tinha conversado com o atacante, queria receber entre 5 e 6 mil reais, e que o São José cobriu a proposta oferecendo 12, que o São José está pegando pesado no mercado. Não sei se realmente o São José cobriu a proposta oferecendo 12, né? Porque no futebol a gente sabe que nessas fases, assim, de formação de elenco tem muito disso. O jogador acerta com o time e pede para o empresário ver se encontra coisa melhor. E aí, para ele se desligar daquele time com o qual ele ficou apalavrado, ele diz, Olha, eu acertei com você, mas não posso recusar agora uma proposta que eu recebi, eu vou ganhar quase o dobro. Então, tem muito disso também, né? Mas, positivo para o São José é o seguinte, o São José está forte no mercado. E se a gente olhar o Campeonato Brasileiro da Libertadores da América, os três principais times, os quatro principais times, são os que mais investiram. São aqueles que têm elenco mais caro e, por isso mesmo, eles estão chegando, né? Campeonato de futebol profissional, esse negócio de time humilde, pés no chão, é time de guerreiros, coração da ponta, na chuteira. Isso aí, no fim das contas, o máximo que pode render é escapar do rebaixamento, viu, Vieira? É um ou outro que vira, né, Baltes? De verdade é essa. É, mas é muito raro hoje em dia. O futebol de hoje, ó, conte nos dedos, faça um levantamento aí dos times que conseguem acesso. Nos anos 70 e 80 ainda tinha muito disso, né? Aqueles times que chegavam, não tinha internet, então o adversário não podia estudar o outro. Aí apareceu um Coritiba lá com o time abateado, sem travante, fazendo estrago, coisa e tal. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o jogo do sub-15 tem transmissão pela internet. O cara que trabalha aqui isso todo, ele não é mais pego de surpresa de jeito nenhum, viu, Vieira? É verdade, meu caro, Baltesir, o Edson Ramiro já está fazendo contato ali com o Washington, novo meia-atacante do São José, vai falar com a gente já já. Antes disso, deixa eu mandar um abraço aqui para o Djalma de Oliveira, ouvindo lá no Pararangaba, também o Emerson Rodolfo, sempre acompanhando através do facebook.com.br. Rádio CBN Vale, ele dando boa tarde, está lá no Frei Galvão, acompanhando o nosso Parada dos Esportes. Agora 4h43, meu caro, Baltesir Vicente, a gente recebe o novo meia-atacante do São José, o Washington está com a gente. Tudo bem, Washington? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Prazer é todo nosso, Washington, me diga uma coisa, como o São José chegou até você, já trabalhou com o Edson Vieira, como é que foi a negociação para, enfim, você vestir a camisa da Águia do Vale em 2022 na Série A3, Washington? É, então, eu recebi uma ligação do Edson, né, eu não trabalhei com ele, mas eu trabalhei com um treinador que é muito amigo dele, e acho que os dois conversamos sobre alguns atletas e esse treinador passou meu nome para ele e ele foi pesquisar e tal e chegou até mim e a gente conversou e deu tudo certo e hoje eu estou fazendo parte aí desse elenco do São José. Maravilha. 4h44, Washington, eu vou colocar nessa conversa o nosso repórter Valtencir Vicente, esse sabe tudo da Águia do Vale. Diz aí, Valtencir Vicente, o Austin está com a gente. Oi, boa tarde, Washington, prazer falar com você. Na portuguesa, quando você passou por lá, o goleiro era o Fábio? Oi, boa tarde, não, eu joguei em 2013 lá, quando a portuguesa estava na Série A do Brasileiro, o goleiro naquela ocasião era o Lauro, que era do Internacional, estava emprestado para a Lusa. Eu perguntei sobre o Fábio porque ele é de São José dos Campos, um goleiro formado aqui no São José Esporte Clube, e eu estou tentando, assim, associar você com algum jogo, alguma passagem, porque, pelo menos, em termos de camisas, você já teve o prazer de vestir várias, não é, Washington? Graças a Deus, a gente tem uma história bonita no futebol. Joguei em bastante clubes aí no interior de São Paulo. Se for o Fábio que eu estou pensando, eu joguei com ele no Maringá em 2018. O Fábio é um magrelão, tem dois metros de altura. É, esse mesmo, eu joguei com ele no Maringá em 2018, no Campeonato Paranaense, a gente jogou juntos, sim. Ah, legal. Agora, o Walter Steef falou que você jogou em vários clubes, você jogou fora do país, e conta a história que você é canhoto e não podia usar a mão esquerda lá onde você jogava. Conta essa história para nós. É, eu joguei duas vezes fora e depois que eu saí do Maringá em 2018, eu fui para fora do país jogar em Oman, lá na Arábia, né, e joguei a temporada 18, 19 lá. E tive o prazer de conhecer, cara, uma cultura totalmente diferente da nossa, né, lá eles, é comum eles comerem com a mão, né, eles utilizam a mão para comer, lá não tem esse negócio de talher, não, até é uma ofensa se você pedir talher para comer ou pedir prato, então, é todo mundo come no mesmo prato, assim, é um prato bem grandão, e a primeira refeição minha foi indo para um jogo, né, assim que eu comi com eles, né, com os árabes, que antes eu comi em casa, e aí o tradutor me falou que não era para usar a mão esquerda, porque a mão esquerda lá é considerada impura, né, a mão esquerda é usada para outras coisas lá, menos para comer, e para mim foi bem difícil, porque a mão que eu utilizo para tudo é a esquerda, né, já faz um impulso de pegar tudo com a mão esquerda, mas lá não pode, porque lá é impura a mão esquerda. Aí você tinha que deixar ela no bolso amarrada, para você poder comer só com a direita, senão já tomava tapão na mão, não era isso? É, isso mesmo, é frango, é carneiro, são carnes, assim, que vem em pedaços bem grandes, assim, tem que cortar, tem que quebrar ali com a mão, e o pedaço que você pegar, você come e pronto, sem utilizar a outra mão. Olha, que beleza. Já imaginou, Valtenci, você é canhoto também, né, Valtenci? Sim, também. Imaginou você lá tocar o tamborim com a mão ao contrário? Não ia dar certo, hein, Valtenci? Eu fico imaginando se não pudesse usar a perna esquerda, né, Walsh? Aí que é pra ficar de vez, né? Aí daí eu ia ter que vir embora, porque aí era impossível. Que coisa, diga aí, Valtenci. É, e você também jogou, se não me engano, num time chamado Corinthians, em Malta, foi isso? Isso, esse foi meu último clube, né, que eu atuei, que eu tava lá agora, no... iniciando, em 2021, e disputando a Premier League de Malta lá, uma liga muito que tá crescendo bastante, que dá uma vaga na Champions League, na Eurocopa, então, assim, na Europa League, né, então, assim, um campeonato que tá em alta, tem muito brasileiro, podia jogar oito estrangeiros por clube lá, então, assim, a quantidade de brasileiro lá era muito alta, o nível do campeonato era bem bom, muitos jogadores de Série A, Série B estavam por lá, né, e era um campeonato muito bom. Pena que, por causa da pandemia, teve uma paralisação lá, porque o Covid teve uma época que aumentou demais, e o país é pequeno, então, a pandemia ficou, ficou muito forte lá, um período bem longo, e aí o campeonato foi paralisado, foi interrompido, e foi cancelada a edição de 2020, 2021, nem terminou, faltando sete rodadas, e aí nós tivemos que voltar embora os brasileiros. O que que tem de bom pra fazer em Malta? Malta tem muita praia bonita, só isso, porque é uma ilha, né, ela é rodeada por água, então, o único lazer lá é praia, porque não tem, não é igual aqui no Brasil não, que a gente tem muita agricultura, muita terra lá, não, lá só tem água. Que beleza, hein? E nessas suas passagens por aí, tem algum lugar que chamou a sua atenção, que você chegou a pensar, se um dia eu parar de jogar bola, rico, eu vou morar nesse lugar, tem algum lugar assim desse tipo, Washington? É, Malta é um país muito bonito, né, lá, todos os brasileiros que, que estavam jogando lá, sempre a gente comentava isso, né, se fosse um lugar pra gente morar fora do país, seria lá, porque, quando eu estava lá, isso não é uma, uma coisa precisa, mas eles falavam que o país, tinha 500 mil habitantes, no país todo, na ilha toda, então, assim, é um país muito pequeno, então, não se comparado ao nosso, né, com o tamanho do Brasil, então, lá era tudo muito tranquilo, não tinha salto, não tinha nada, é pra você ir nos lugares, tudo era perto, então, lá era um lugar que eu queria morar muito, agora, na Arábia, eu acho que, pra nós brasileiros aqui, só se for uma questão de trabalho mesmo, porque, é uma cultura muito diferente, pra gente andar pra lá, é bem difícil. você não pode usar a mão esquerda, pô, o cara tá de sacanagem, pô, aí não dá, né, agora, você que é canhoto, não poder usar a mão esquerda, porque ela é impura, tá louco. É porque a mão esquerda, lá não se tem papel higiênico no banheiro, só que vocês vão entender, mas a mão esquerda é usada pra isso, então, por isso que ela é considerada impura. Não, sim, sim, Otávio, por que que não tem papel higiênico, pô, os caras estão de brincadeira também, mas enfim. É, Vieira, aquela história, né, uma cultura milenar, coisa que vem lá de antes, o Brasil não era muito descoberto ainda, os caras já faziam desse jeito, quem vai na casa dos outros, tem que se adaptar, né, o Otávio? Não tem jeito, né? Falou tudo. Não, claro, eu não tô querendo respeitar a cultura deles, não, mas pô, nós estamos em 2021, pô, o papel higiênico podemos usar também, mas segue o jogo, segue o jogo, Walter, segue o jogo aí, Vavi. Ainda bem que você fica no Brasil, Vieira. Ô, Washington, o negócio é o seguinte, quando um jogador é procurado, o técnico fala diretamente com ele, ele pergunta, ah, gostaria de ter você aqui pra ser o segundo volante, pra ser um meio ofensivo, pra jogar num esquema X, o Edson Vieira falou alguma coisa com você, o que a gente pode esperar do Washington? Aquele meia que pisa na área, que chuta de fora da área, que arma o jogo, que dá um, dois toques na bola e faz o jogo fluir, como é que é o seu jeito de jogar, Washington? É, isso mesmo, a minha primeira conversa com o Edson foi a respeito disso mesmo, das minhas características, onde eu gostava de jogar, onde eu me sentia mais à vontade, e essas são, assim, as minhas maiores características, eu sou um meia que chega bastante na área, que gosta do gol, por onde eu passei, graças a Deus, eu tive a felicidade de marcar muitos gols, então, assim, eu gosto desse chute de média, longa distância também, um cara que tem um bom passo, eu sou um meia bem ofensivo mesmo, um cara que joga, que gosta de jogar perto do gol. O Washington, desses atletas dos quais você está sabendo, já tem 21 contratados contando com você, você tem conhecimento, já jogou com alguém, enfrentou alguém, conhece desse elenco novo de São José, que você vai fazer parte? É, eu conheço, sim, conheço vários jogadores de, de ter jogado contra, né, até uma grande maioria, assim, a gente vê pelos nomes, um que está sendo formado, um grupo muito forte, isso é muito bom, e eu joguei com dois atletas, dos que eu vi aí, que foram contratados, o Maquilele e o Tom, Maquilele joguei ano passado, na Penapolense, e o Tom, nós tivemos a felicidade de subir a Santa Cruzense, para a Série A2 do Paulista em 2011, então, se joguei com esses dois atletas aí. Legal, Vavi? É, você passou também pelo Penapolense, que em determinado momento, chegou a uma reta final de Paulistão, negociou o Petros com o Corinthians, montou um CT, e hoje a gente vê o Penapolense caindo para a quarta divisão, o São José também já passou por isso, comercial, Marília, tem uma explicação para esse sobe e desce, no interior de São Paulo hoje em dia, ou Aston? É, então, eu tive a felicidade de jogar duas vezes na Penapolense, em 2012, logo que eu saí da Santa Cruzense, em 2011 nós fizemos a final da Série A3, que subiu Penapolense e Santa Cruzense, em 2012 eu fui para Penapolense jogar a Série A2, e subimos para a Série A1, então eu vi um momento muito bom da Penapolense, e em 2020, quando eu voltei, até não terminei o campeonato lá, pela questão da pandemia, que o Campeonato Paulista de 2020 foi paralisado, junto com todos os outros, então eu tive a felicidade de ver a Penapolense num momento muito bom, e depois num momento ruim. Eu acho que é várias coisas, e é muito difícil falar sobre isso, porque é uma situação muito delicada, quando você vê um clube que consegue chegar numa Série A1 de Paulista, que consegue vir de baixo, chegar lá em cima, e depois ver tudo isso sendo perdido, eu acho que é muito triste, então é difícil, eu acho que tudo é uma questão de tudo, envolve muita coisa, o acesso envolve muita coisa boa, e o descenso também, é uma série de coisas erradas que vão acontecendo, e aí o clube depois perde o controle, é igual a nossa vida, se a gente não cuidar de tudo, a gente sobe ou a gente cai muito rápido, então é muito delicada, a situação de cada clube eu acho que é diferente, cada um tem os seus erros, e hoje eu sou feliz de poder estar fazendo parte do São José, aí nessa ascensão, que está voltando, e a gente vê que está voltando muito forte, eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Ô, Washington, você nasceu em Tuneiras do Oeste? Isso, no Paraná, isso aí. No Paraná, fica perto de onde? Fica perto de Cianorte, Maringá, região oeste aqui do Paraná. Você está aí exatamente ou não? Eu estou aqui, hoje eu estou aqui. Maravilha, aquela pergunta clássica, Walter, o que tem de bom em Tuneiras do Oeste? Tuneiras do Oeste não tem muita coisa boa não, é uma cidade bem pequena. Tem a igrejinha? Tem a igrejinha? Isso, exatamente. Tem a pracinha? A igreja, a praça e os bar, é só isso. Mas aqui a agricultura, a pecuária é muito forte, aqui se vive mais disso. Tem balada? Nada, tem não. Açougue tem? Açougue tem bastante, carne aqui não falta. A carne é boa aí? A carne é boa. Eita, já trai uma picanha para nós daí, porque aqui está difícil o preço. Está muito caro, né? Está demais. Volta em Sir, eu estou ajeitando aqui, a gente está conversando com todos os jogadores, e a gente vê os jogadores que nasceram em cidades diferentes, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de Tuneiras do Oeste. Quantos habitantes tem Tuneiras do Oeste, você sabe? Pode contar até os cachorros aqui, dá uns 10 mil habitantes, mas acho que nem chega a tudo isso. Eita, e aí eu estou acertando com o Volta em Sir, que a gente está ajeitando aí, dormida nessas cidades, entendeu? Quando a gente for, já que você errei, você quando chega na cidade, você para a cidade, não para? É, graças a Deus a gente é bem conhecido aqui, né? Todo mundo conhece, cidade pequena tem essa facilidade aí. Você vai na pracinha, o pessoal quer tirar foto, aquela coisa toda? É, bem legal, aqui é uma cidade, enfim, eu gosto muito do interior, da cidade pequena, então sou suspeito em falar, mas eu gosto muito daqui, cara. Volta em Sir, já arrumamos mais uma dormida, agora em Tuneiras do Oeste. É por aí, muito bem-vindo. Seja feliz aqui na sua vinda para o São José, que o sucesso seu soma para todos ficarmos alegres, tá legal? Muito obrigado, agradeço, obrigado mesmo. Ô, Washington, obrigado pela sua atenção, bom descanso aí para você, reta final de descanso, final de contas, dia 22, vai estar todo mundo aqui, e a gente estará nessa apresentação do São José, para bater um papo pessoalmente com vocês, combinado, Washington? Opa, combinado, obrigado aí, e um grande abraço, e até semana que vem. Valeu, um abraço, obrigado. Conversamos com o Washington, novo meio atacante da equipe do São José, Volta em Sir, Vicente, eu estou ajeitando para nós, Tuneiras do Oeste que nos aguardem, Volta em Sir. É isso daí, Vieira, deixa eu aproveitar que falta pouco tempo, para muitas informações, negócio é o seguinte, São José anunciou mais uma contratação, meio-campista Alivi Rodrigues, tem 25 anos, foi sub-20 do Fluminense, saiu para jogar no exterior, na Eslováquia, Eslováquia, aí voltou, passou pelo Clube do Remo, do nosso saudoso Alberto Simões, passou também pelo Angra dos Reis, estava no 7 de abril, que é um time de empresários lá do Rio de Janeiro, e está vindo para jogar no São José, o Edson Vieira, técnico, que falou sobre ele hoje pela manhã. Hoje cedo, na loja do Spam de Atacadista, na Vista Verde, houve um evento, um evento preparado e programado, pelo patrocinador Master do São José, o evento de apresentação do São José, deve ser marcado, e para depois, do dia 10 de dezembro, porque hoje foram apresentados, os uniformes da temporada 2022, da RTI Esportes, e as camisas serão vendidas, a partir do dia 10 de dezembro, inclusive porque ainda tem uma marca que vai entrar na parte lateral das camisas, elas ainda não estão fechadas, em termos de patrocinadores. Falando em logomarcas, o torcedor pode ver que, no banner do evento de hoje, só tem a logomarca do patrocinador Master, porque o evento não foi promovido pelo São José, que quando acontece isso, muita gente fica reclamando, pô, vai do São José na vida, não convida, não informou, coisa e tal, então o São José deve programar um evento, de apresentação, até com jogadores presentes, coisa e tal, a nova camisa já disponível, no dia 10 de dezembro, Vieira. Volta em si, então chegou jogador novo? Chegou jogador novo, Vieira. Pia Águia, Águia do Coruja. Volta em si, no pique, repita o nome do jogador que chegou. Levi Rodrigues, é bom não se confundir com o Levi, que andou jogando pelo Marília, pelo Taubateca, um jogador mais experiente, também meio campista, já tem 30 anos, esse Levi é outro, esse o Edson Vieira conheceu jogando no Ercílio Luz, de Santa Catarina, então agora a lista de contratados do São José tem 22 nomes já. Todos eles no jogandojuntos.com.br, que tem lá a matéria sobre o evento, e sobre esse aumento na lista dos contratados, Vieira. Perfeito, Volta em si, Vicente, hoje foi tudo corrido, a Coruja quase que ela não entra, mas ela entrou. Um abraço para você, até amanhã, Vavi. Às 19 horas tem futsal, São José e Pinda, jogo importante, vale vaga nas semifinais do estadual, no tênis clube, entrada gratuita, tem aquele protocolo de segurança, e 20 horas tem o São José vôlei, jogando em casa, vai receber o Guarulhos pela Superliga. Um abraço, Vieira, até amanhã. Valeu, Volta em si, Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfonaço da Rádio CBN, falei em nome de padaria, flor de pê, central das antenas, nova tintas, impermeabilizantes, Mil Clean, Vinac Consórcios, esse é o Parada dos Esportes, manda acelerar, agora é para parar. Que beleza, cinco e um, vem aí, obrigado, Volta em si, Vicente, o melhor de todos, você saberá de todas as informações, o nome, a relação, onde nasceu, o peso, a altura, tudo tem lá no site do Volta em si, Vicente, inclusive do Levi, novo contratado, cadê a Coruja de novo? Cadê a Coruja? Pia Coruja, a Coruja chegou, agora é para acabado, agora me manda correr, né? Olha o telefone tocando, é o chefe, cinco e um, em São José, vem aí, repórter CBN, até amanhã, tchau, tchau. Você ouvinte, é a nossa meta, pensando em você, procuramos fazer o melhor. quarta-feira, dezessete,